Olá, muito bom dia para você, que você tenha um domingo vitorioso, um domingo na presença de Deus, abençoado em nome de Jesus, que você tenha um dia de vitórias, um dia de paz, um dia de alegrias, em nome de Jesus. Daqui a pouquinho, às nove horas, o início do mais um clamor, mais um culto com a bispa, dos meus projetos de conquistas para 2019. Também teremos o nosso quinto jejum e também batismo. Você que ainda não se definiu, defina a ter a mudança da sua vida já estabelecida. Não termine o mês, não tenha mais impedimentos para que você tenha a sua vida transformada, para que você tenha a mudança da sua vida através da obediência, através de uma aliança com Deus. Então, faça a escolha certa, esteja na presença de Deus, escolha servir a Deus com obediência, com integridade, com disciplina, com continuismo. Então, esteja na presença de Deus, em nome de Jesus. Então, daqui a pouquinho, esteja atento às notificações para que você realmente inicie já o seu domingo na presença de Deus. Você que tem um ministério de mudança de vida próximo à sua cidade, próximo à sua casa, Vá até o templo, se esforce, faça o seu sacrifício, esteja na casa de Deus, em nome de Jesus. E você que não tem, esteja inscrito no canal e acione o sininho para que você receba as notificações dos trabalhos, dos cultos, para que você não perca nada, não perca nenhum culto, não perca nenhum dia dos clamores, para que você não quebre o seu propósito, não quebre o seu propósito. Esteja confiante, crendo em Deus, obediente, servindo a Deus, colocando aquilo que é proposto, participando, colocando na sua vida, implementando no seu dia a dia os comportamentos que nós temos orientado, que nós temos feito aqui dentro do ministério, os nossos períodos de orações, a nossa quinta de guerra, 24 horas, os nossos 15 minutos de oração diários, onde nós nos comprometemos a orar nessa corrente, para que todo o corpo do Ministério de Mudança de Vida abençoe o Ministério de Mudança de Vida, abençoe as pessoas, abençoe os membros, abençoe a nossa nação. Então, nós não paramos, então você não pode desistir, não pode parar, porque o diabo não desiste. E nós não podemos desistir também, nós precisamos resistir ao diabo em nome de Jesus. Eu quero ler com você o nosso devocional de hoje, que diz assim, Os problemas sempre mudam, o que não pode mudar e deve estar em contínua evolução, é seu relacionamento com Deus. Exatamente. Nós, quando nós temos uma fé viva, uma fé determinada, a mudança, a crescimento, a evolução, nós sempre vencemos aqueles problemas. Sempre partimos para outros desafios. Então, dificuldades, problemas, notícias, sempre chegam até nós. O que não pode mudar é o quê? O relacionamento com Deus. Quando nós estamos relacionados com Deus, seja no tempo bom, seja no tempo de lutas, nós estaremos confiantes, buscando a Deus acima de tudo, determinados a colocar a nossa insegurança, as nossas aflições no Senhor. E é isso que você precisa fazer. Porque uma coisa é você passar uma vida inteira com o mesmo problema. Quer dizer, que alguma coisa não está errada. Alguma coisa está errada na sua vida, alguma coisa está errada no seu comportamento de fé. Mas quando nós temos uma fé viva, uma fé ousada, uma fé disciplinada, sempre nós enfrentamos coisas novas. Porque aí quer dizer que nós estamos evoluindo em Deus, crescendo com essas experiências, crescendo na nossa fé, crescendo como pessoas, crescendo no nosso trabalho, crescendo nas nossas relações pessoais. Então, tudo isso é importante para que nós venhamos a crescer. Mas nós só vamos crescer a partir do momento que nós estivermos comprometidos com Deus. Para que Deus possa nos abençoar, nos dar graça, para que possamos vencer essas dificuldades, esses novos desafios. Então, o recado é esse. Tenha um relacionamento com Deus. Tenha a disciplina, o compromisso de colocar Deus em tudo na sua vida. Ser o primeiro lugar na sua vida. Onde você acorda, quando você vai para um lugar, quando você vai para um shopping, você pede a Deus para que você vá e volte de forma abençoada, que Deus prepare uma vaga para você, que você possa ir, possa não ter nenhum problema no estacionamento. Tudo isso é importante. Quando você vai no mercado, quando você vai fazer um exame, tudo isso é importante para que nós venhamos a priorizar a Deus, colocar Deus acima de tudo, colocar Deus à frente de tudo. Então, quando você estiver saindo, estiver indo para os seus compromissos, que você realmente coloque Deus no seu caminho, para que você tenha um dia diferente. Não é apenas uma motivação. Pelo contrário, além de ser uma motivação, é algo que você está trazendo Deus para o seu dia a dia. Onde você coloca Deus, você se lembra de Deus, e aquilo vai firme, vai profundo no seu coração, para que você realmente passe o seu dia de uma forma diferente, lembrando de Deus, quando você volta para a sua casa, quando você termina o seu dia, você agradece pelo seu dia. Então, tudo isso é fundamental para que nós tenhamos um compromisso com Deus, tenhamos um relacionamento com Deus, lembrando de Deus, vivendo com Deus em todos os momentos do nosso dia. Amém? Então, vamos orar neste momento, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, novamente, exercitando, Senhor, essa relação, esse comprometimento com o Senhor, exercitando, meu Deus, o nosso hábito saudável de falar com o Senhor já pela manhã, iniciando o nosso dia da forma correta, meu Deus, declarando como nós queremos que seja o nosso dia, nos comprometendo, meu Deus, para que nós tenhamos uma vida abençoada, para que nós venhamos a ter um relacionamento, de fato, com o Senhor. e nós pedimos que nós venhamos estar cada dia mais fortalecidos, mais determinados, resilientes, meu Deus, nessa fé, que nós coloquemos sempre o Senhor acima de tudo, coloquemos o Senhor à frente, meu Deus, dos nossos compromissos, das nossas decisões, e que nós venhamos realmente, meu Deus, a não vivermos, meu Deus, de palavras, mas vivermos, meu Deus, uma verdade, um relacionamento, de fato, com o Senhor. Então, nos ajude, meu Deus, a que esse dia a dia, essa frequência, meu Deus, essas declarações, essas orações diárias, meu Deus, realmente venham entrar na vida do teu povo, entrar no comportamento do teu povo, Senhor, venham entrar no íntimo, para que aquilo se torne algo como escovar os dentes, meu Deus, como se alimentar, que seja algo indispensável, algo que nós não possamos ficar sem, meu Pai, que nós sabemos que o Senhor é a coisa mais importante das nossas vidas, mas nós precisamos colocar isso em prática nas nossas vidas, colocar o Senhor participando de tudo que nos envolve, meu Deus, das nossas decisões, porque é isso que o Senhor quer, que nós incluímos o Senhor nas nossas vidas, meu Pai, então que nós tenhamos esse discernimento, de não fazermos mais nada, Senhor, na força do nosso braço, mas sempre colocando o Senhor à frente de tudo, em nome de Jesus, meu Pai, nos ajude a ter essa disciplina, a termos esse compromisso com o Senhor diariamente, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, meu Pai, pelas vitórias, pelas bênçãos, em nome de Jesus, amém, amém, e amém. Graças a Deus, eu determino que você tenha um dia de vitórias, um dia abençoado, eu sei que hoje é um dia especial, porque você está na presença de Deus, é um dia que nós separamos para estar com Deus, mas isso não pode ser domingo, isso tem que ser todos os dias, o dia inteiro das nossas vidas, da sua vida, da minha vida, que você coloque a Deus à frente de tudo, na sua vida, nos seus compromissos, em tudo que você fizer, que você coloque a Deus assim, meu Deus, me ajude, me capacite, coloque aquela pessoa certa no meu lugar, me abençoe nessa visita, me ajude em tudo que eu for fazer, abençoe a minha filha, meu filho indo para a faculdade, indo para a escola, então, tenha um relacionamento de fato com Deus, em nome de Jesus, fique com Deus, e até amanhã, tenha um dia abençoado, em nome de Jesus.